Aí está o casal sendo homenageado Olha, eu não quero desmerecer os outros troféus não, mas este que é especial Obrigada a todos vocês, obrigado a todos vocês pela homenagem Gente, eu vou desmerecer aqui em primeiro lugar Rubens, que trabalhou muito pela organização Muito Rubens, que trabalhou pela organização desse torneio E convidar a todos aqui que estão presentes Que sempre na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo A gente está reunido aqui E é a participação de todos vocês que fortalece o jogo de buraco Muito obrigado a todos